Gasolina com tetanol, putz terra, eu sou horrível na terra Eu tenho medo Fala galera, Speed Channel no ar Hoje nós vamos falar pra vocês dessa belezura da Yamaha XTZ250 Lander Ano e modelo 2019, beleza? Mas antes de começar o vídeozão, não esquece de deixar o seu like, se inscreva e compartilhe, beleza? Mas vamos lá, vamos pra motoque que é o que interessa Cara, graças a Yamaha de Marília Comasa Motos, eu vou deixar o endereço pra vocês aqui embaixo, tá? Daqui de Marília e região, quem quiser ir lá e ter um descontão top Procura o Vitor ou o Thales e diga que foi pelo Speed Channel que você terá um descontão sensacional, beleza? Mas vamos lá Cara, é uma moto incrível, pra quem tava com saudade da gente fazer uma trilhazinha com ela, a gente vai fazer Tá? É uma moto com um custo de suspensão bem alto dianteiro, de 240mm E, cara, eu tenho 1,83 e eu consegui ficar com o pé no chão Mas eu acho que quem tem uma estatura um pouquinho menor já vai ficar um pouquinho difícil, viu, cara? Porque ela é uma moto bem alta, bem alta Ela veio entregue bastante sua proposta de ser uma moto voltada para o Trail, beleza? Tem um painel bem legal, bem bonito O RPM digital, enfim, um painel inteiro digital, né? Mostrador de combustível, km por hora Tem média, é total Tem horário Odômetro, então é uma moto que tem menos de 2.000km rodados, ou seja, está em fase de amaciamento E km por litro instantâneo, tá? Ela tem a média e o instantâneo, tá? Vamos explicar qual que é a média e qual é o instantâneo A média, ela vai pegar o quanto que você já andou e quanto que você tem no tanque e vai fazer uma média E, né, conforme você vai acelerando, ela vai diminuindo essa média E a média e o consumo instantâneo é como que você está controlando o acelerador agora Quantos km por litro ele está fazendo agora, beleza? Para quem não sabe, está me explicando aí, tá? Mas vamos lá É uma moto muito sensacional, a gente vai andar na terra com ela hoje Tem um ronquinho bem gostoso E vamos lá Eu achei, como vocês podem ver, eu achei a primeira marcha dela bem chatinha de entrar Quando eu fui pegar a moto lá na concessionária também, estava um pouquinho chato de entrar Não sei se é da moto esse problema, mas eu achei isso um ponto negativo aí já para ela, beleza? Pontos positivos dessa moto que tem muitos Cara, o torque dela é muito gostoso Ela tem 2kg de torque, entregue a 6.000 giros Então, a gente está aqui, ó, a 5.000 giros Eu vou dar a mão Aqui foi o nível máximo de torque dela Ela entrega esses 2kg Tão rápido Que você parece que está com uma moto maior, cara Eu achei muito diferente A entrega de torque Dessa moto Ela começa a linear, depois ela fica um pouco bruta Depois falta, fica um pouquinho mais fraca Porque nós estamos falando de um motor monocilíndrico, né? Lembrando que os motores monocilíndricos não são muito propensos a serem muito rápidos, né? Por exemplo, a XT660 é uma moto de 660 cilindradas Que atinge apenas 180 km por hora, né? Mas enfim, isso não vem ao caso Nós estamos numa moto aqui bem leve também Pesando apenas 143 kg Meu, é muito leve Vamos ver aqui no túnel Dá pra gente ouvir o ronquinho dessa motoca Da hora, hein, cara? É um ronquinho bem peculiar, né? Do monocilíndrico E... Meu, o que eu achei muito interessante nessa moto aqui Ó, por exemplo, eu estou aqui em segunda marcha Terceira, quarta, quinta marcha 2.000 giros Ela dá uma engasgada, mas ela tem força, cara É uma moto muito forte Pra quem vai usar essa moto mais pra terra, mano Ela é o que há Essa moto é o que há Vamos ver como que ela se sai um pouco aqui Na pista, beleza? Dá uma esticadinha pra gente ver a força dela Lembrando que essa moto aqui Ela está em fase de amastiamento do motor Beleza? E... Então a gente não pode forçar tanto Mesmo que force Ela não vai entregar tudo Que ela realmente consegue entregar Mas, ó A gente está ali mantendo a 8.500 giros Cabo enrolado E ela está subindo a 110 por hora Vamos passar pra quinta Ela cai um pouco o giro Mas, enfim É uma moto muito boa Ela vem com uns acabamentos muito bonitos Vem com faróis em LED Tanto em alta quanto em baixa Tem um pingo em cima ali Muito bonito também A suspensão Ela vem com uma capa protetora Bem legal E... A moto ficou linda Sensacional mesmo Muito bonita É... Piscas com lentes em cristal, né? Ficou... Cara, sensacional A moto está muito bonita mesmo E... Vamos ver como que está o consumo dessa moto Ó Estou de cabo enrolado Ela está fazendo 20 Caiu pra 17 Vamos tirar um pouquinho a mão Só pra gente ver aqui Deixa eu ver se estou em quinta marcha Estou em quinta marcha Outro ponto negativo pra mim também É que ela só tem 5 marchas Mas, cara, ó Uma subida A 100 por hora Não estou com o cabo enrolado Só estou encostando aqui Está fazendo 26 27 agora É uma moto econômica, sim Tem um tanque de capacidade de 11 litros É um tanque muito bonito Ele tem essas abas laterais aqui Que faz você apoiar o joelho Aqui, está vendo? Cara Dá uma sensação de... Controle sobre a moto Gigantesca Gigantesca mesmo Tá? Eu vou fazer um caminho um pouco diferente hoje Que ela não é uma moto voltada pra pista, né? Mas a gente viu que ela é uma moto boa, assim, também Pra andar na pista Eu vou passar aqui por dentro Que a gente tem umas ruas ali bem esburacadas E vou mostrar pra vocês como ela se sai Nessas ruas desse tipo Lembrando que essa moto aqui Ela tem um pneu Que é misto É um Metzeler Né? É um pneu misto Feito pra usar tanto na cidade Quanto com terra É... Não muito fofa, né? E já já a gente vai ali pra terrinha Tá? Cara, é uma moto Pra quem usa ela Mesclada Você consegue usar tudo dessa moto Usar tudo mesmo Porque Ela tem um curso de suspensão muito bom A suspensão traseira É um monoshoque Com regulagens De pré-carga da mola Então você tem um conforto extremo nessa moto E sem deixar É... A dirigibilidade, né, cara? Porque Você Não pode abrir mão Da sua segurança Então se você vai andar na terra A moto tem que ser Perfeita, sabe? Porque É perigoso Realmente é perigoso Você andar com uma moto Desregulada Entre aspas Assim, né? Pra você andar na terra É... A chance de você cair É muito grande Mas enfim Nós estamos falando aqui De um motorzinho De 21 cavalos Como eu já falei pra vocês Ela tem 2 kg de torque Ah... A relação peso-potência dela É muito boa É muito boa mesmo Porque é uma moto bem leve 143 kg Né? E... Mas enfim Olha só Aqui é uma rua Um pouco esburacada Aqui da Da cidade Vamos andar aqui Numa velocidade De 60 km por hora Vocês vão ver Que a trepidação É muito pouca Cara Ó Cara Se você passa aqui Nessa rua de scooter Você não consegue Passar rápido Nem ferrando Ela Quica muito ali Cara Lombada Nem sente É muito boa Muito confortável De andar Nessa moto aqui Tá Lembrando Que a velocidade Final Dessa moto Aqui É aproximadamente 140 km por hora E... Não é uma moto Pra ter uma velocidade Final Mas é uma moto Pra te entregar Uma mescla Muito boa Como eu já falei Agora há pouco Pra você andar Tanto na cidade Quanto na pista Quanto na Estrada de terra Falando nisso A gente tá chegando Na estrada de terra Agora Vamos ver Como que ela Se comporta lá Os pneus Dessa moto Aqui são muito bons Pra esse tipo De terra Que a gente vai andar Agora E lembrando Que pneu A gente encontra Lá na mototem Vou deixar o link Aqui embaixo Vamos ver Vou dar uma mãozinha Aqui na hora Que a gente Entrar aqui No cascalho Vamos ver Cara Ela é entrega Mesmo Nossa senhora Muito boa Muito boa Mesmo Vamos descer Aqui Aqui já tem Os buracos Um pouco maiores A terra tem Um pouquinho De terra fofa Ali Como ela se comporta Meu Ela é muito boa Se eu não me engano Ela tá com a pré-carga Da mola regulada São em 6 níveis Ela tá no nível 3 Ou seja Ela tá bem no meio Mesmo Pra gente Conseguir saber Como que ela fica Nesse mistão Que a gente andou Na Na pista Andou um pouquinho Na cidade Não muito cidade Mas um pouquinho E agora A gente tá andando Na terra Meu A resposta dela É muito boa É muito boa A resposta Dessa moto Aqui do acelerador dela É um acelerador A cabo E lembrando Que ela é uma moto Que ela tem O sistema de freio ABS Disco nas duas rodas E ela também Conta com o sistema Da Yamaha O Blue Flex Que você pode usar Tanto Gasolina Quanto etanol Putz Terra Eu sou horrível Na terra Eu tenho medo Quase que eu fui pro chão Ai 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 Vamos lá Vamos lá Minha nossa Quase que eu fui pro chão Já pensou Mas cara É uma moto muito boa Recomendadíssimo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu gostei pra caramba De dar com essa moto Não esqueça De deixar o seu like Ai mais terrão Oi 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 Não esqueça De deixar o seu like Se inscreva no canal E compartilhe Valeu E abraço E abraço E abraço